Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Não sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver No fim da história acabei ficando sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pela lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo E a culpa é sua Obrigado